Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui em um estúdio novo, que estúdio? É só apenas um quarto, mas com um tema bem legal, com os posters aqui, com os videogames, com a TV retrô, para ficar um negócio bem bacana, bem legal. Mas mudando de assunto, pessoal, eu estou com alguns itens aqui que eu fico vasculhando os lucros do WhatsApp e a gente acabou negociando alguns cartuchos que eu curto demais e eu quero mostrar para vocês. Então o primeiro jogo aqui, galera, que eu vou mostrar para vocês, que eu adquirei, Side Pocket. Cara, que jogo bacana, jogo sinuca, galera. Se você quiser acompanhar mais dicas sobre esse jogo, eu recomendo assistir o canal do Retrostalgia Games, meu grande amigo Robson. jogo demais esse jogo. Então eu recomendo para vocês, tá, galera? Aprender lá, né, uns truques lá para conseguir derrubar as bolas aí, né, de sinuca. Fantástico, eu já joguei ele, muito bom. E recomendo para vocês, tá bom? Então o próximo jogo aqui, galera, com jogos aí que marcaram muito aí, né, a geração do Nintendinho e também levaram o super inteiro, galera. Aí, olha só. Super Mario All-Stars. É isso aí, galera. Super Mario All-Stars, que traz, né, os Super Marios ali, né, das versões do Nintendinho. Super Mario Bros, Super Mario 2, Super Mario 3. Muito bom, tá? Recomendo demais. Super Mario 3 é dispensado também. Vale muito a pena jogar. Tá bom, galera? Próximo jogo aqui, galera, que eu adquiri também, muito bom. Esse aqui eu joguei muito na época. É um dos jogos ali que a gente assistia tantos desenhos, assistia o filme. Então eu sempre tive vontade na época de jogar e acabei não zerando ele, porque a gente não tinha tanta facilidade, né, de acessar o YouTube, até as revistas, no caso. E eu acabei zerando ele no meu canal, né? Mas é esse jogo aqui, galera, ó. The Mask. O Máscara, cara, como é bom esse game. Então eu recomendo pra você jogar. Se for jogar, tente pegar todos os Miles, achar onde que tá os Miles, e aí você vai conseguir zerar esse jogo, tá? Não se torna tão difícil. Próximo jogo, que é um dos jogos aí que eu paixão pela franquia, né, a série, e eu... É um dos jogos que eu gostaria de ter também, no Super Nintendo. E aí, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 2. Cara, é muito bom, galera, muito bom. O jogo tem um clima, assim, sabe? Eu gosto muito quando você liga o cartucho ali e começa aquelas relâmpagas, assim, já começando. Ou quando você joga lá no Pit Fatality, você aplica o Pit Fatality lá e derruba o cara no máximo. Então, é muito top mesmo. Mortal Kombat 2, cara, na época eu lembro que eu consegui jogar ele também, mas não era um dos jogos preferidos meus que eu jogava, né, porque a gente jogava muito isso aqui, ó. Ultimate Mortal Kombat 3 aí, né, meus amigos aí. O Adios, o Diegão, né, tanta rapazgada. Mas esse daqui é indispensável, tá? É muito bom mesmo, tá? Ele é difícil, não é tão fácil, mas... É, tem que dar pra não achar um jeitinho ali de ganhar, né, a máquina. E esse último jogo, galera, que eu vou mostrar pra vocês é um dos jogos ali que eu já joguei no meu canal também, e na época, mesma coisa que nem o Máscara, não consegui zerar em grau de dificuldade que tem, mas, cara, muito bom demais, cara. Olha só, galera, Lion King, né, o Rei Leão, tá, pessoal? Trilha sonora, jogabilidade, as fases, cara, são fantásticos, cenários, o gráfico, perfeito, tá? Pode jogar aqui, vale a pena demais, tá? Então, o Rei Leão do Super Nintendo é um jogo que eu recomendo pra vocês jogarem, tá? Tem um grau de dificuldade? Tem, mas é treino, né, tem que treinar pra você conseguir zerar o jogo, tá bom? Então, são esses cinco jogos aí, pessoal, que eu peguei aqui do Super Nintendo. E eu gostaria aí de trocar um feedback aí com vocês, pra ver se vocês já jogaram, né, esses jogos também, se joga até hoje, né? Então, cinco jogos aí, estão com umas leibas bem bonitas, então valeu muito a pena a gente negociar aí. Fiquem de olho também vocês aí, né, sempre nos grupos, a galera sempre tá postando coisas boas ali pra gente acabar comprando, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado aí pra você que ficou até aqui, agradeço a gente de coração, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso novo lugar, vou estar sempre gravando novos vídeos aqui. Então, é isso aí. Forte abraço a todos, galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Valeu! É isso aí, galera. Não esquece do like, hein? Likezão, comenta, inscrição, é isso aí. Valeu, 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 galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!